Dando início aqui a coletiva de imprensa, primeira pergunta do Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Mais de 90% do time titular não viajou para Natal justamente para se prepararem para este jogo. Como explicar um resultado desses com a equipe jogando descansada? É, mas vai acontecer, já aconteceu muitas vezes, aconteceu hoje, vão acontecer outras vezes. Isso não quer dizer que no momento que uma equipe descansa, ela tem a certeza da vitória. Se é assim, você pega algumas equipes grandes aí do Campeonato Brasileiro, que só disputam o Campeonato Brasileiro, então a gente tem a obrigação de ganhar o título. E não é por aí, não é porque nós descansamos uma, descansamos entre aspas, que a gente não jogou com a equipe principal aí no meio da semana, que nós iríamos vencer fácil internacional. Não tem jogo fácil, independente se você descansa ou não. Eu já havia falado que nós iríamos tropeçar uma hora, infelizmente nós tropeçamos hoje. E não tem um time imbativo, todo mundo vai tropeçar, da mesma forma que o Flamengo lá na frente vai tropeçar de novo. Isso faz parte do futebol, o Flamengo não vai ganhar todos os seus jogos. Mas isso não quer dizer que o Flamengo não jogou bem hoje, porque ele não jogou durante a semana. Eu volto a repetir, se fosse assim, o próprio Interação Lógico que se joga uma vez por semana, só joga, disputa o Campeonato Brasileiro, teria a obrigação de ser campeão. Nosso futebol não é assim não. Monique Danello, TNT Sports. Renato, boa noite. O Gabriel acabou expulso em um dos muitos lances de irritação do Flamengo com arbitragem no jogo. Você acha que o time acabou perdendo um pouco a cabeça na partida de hoje? Não, nós não perdemos a cabeça. Os jogadores tiveram até uma certa tranquilidade por tudo aquilo que vinha acontecendo na partida. Mas eu não falo de arbitragem. Eu não gosto de comentar, entendeu? Eu acho que é o trabalho da imprensa, é o trabalho dos comentaristas, entendeu? Tem o VAR lá pra isso. A única coisa que eu questionei o árbitro durante a partida e após a partida, foi nos dois primeiros gols do Internacional, no lance do Bruno Henrique, que eu vi falta, e no Diego, que eu vi falta também. Mas isso não é desculpa, porque nós tomamos o gol. Só que eu achei que ele deu uma vantagem e que o Flamengo não teve vantagem. Só isso. Mas a arbitragem não cabe a mim comentar. Eu tenho que cuidar da equipe. Rafael Melo, canal Raflamelo. Renato, nos primeiros minutos do jogo, o Flamengo foi melhor em campo, mas deixou de finalizar em duas oportunidades claras. Após as oportunidades desperdiçadas, o Internacional começou a achar os contra-ataques e matou o jogo. Você concorda que o time entrou com uma postura um pouco displicente na partida? Não, não. Não foi displicente, não. Não sabemos que o Internacional iria jogar por uma bola parada. iria jogar principalmente no contra-ataque. E foi assim que o Internacional achou seus gols. Todos os gols deles foram no contra-ataque, onde a gente não soube matar a jogada, deu espaço. Nós sabíamos que, do jeito que o Flamengo joga, poderia acontecer. Infelizmente, aconteceu, mas principalmente aquilo que falei nos dois primeiros gols do Internacional, eu achei principalmente no primeiro gol do Bruno Henrique, foi uma falta bem clara. O que ele não deu, e a partir daí, resultou o primeiro gol do Internacional. Felipe Schmidt, Gé, boa noite, Renato. Quando o Flamengo teve uma sequência de vitórias, você já vinha alertando que uma hora o time iria tropeçar. Agora, como lidar e o que retirar de uma derrota como essa no Maracanã? A gente aprende sempre com as derrotas, a gente aprende com os empates, a gente aprende com as vitórias, mas isso é um papo que eu sempre tenho com o grupo. As coisas no Brasil, principalmente, no momento que você ganha, você é bom. E da noite para o dia, quando você não ganha, você não é bom. Não estou falando em cima dessa pergunta, mas muita gente pensa assim, não é só do Flamengo, de todas as equipes. Quer dizer, nós não temos no Brasil e no mundo uma equipe imbatível. Uma hora vão acontecer as derrotas. O Flamengo, eu estava comentando com alguns agora no vestiário, o Flamengo no passado, se eu não me engano, tomou de 5 de São Paulo aqui no Maracanã. E o Flamengo foi campeão brasileiro. Tomou 4, 5 de uma Libertadores e o Flamengo foi campeão da Libertadores também. Então, a gente não gosta que isso aconteça, a gente fica triste, entendeu? Mas é da continuidade no trabalho que a gente confia no nosso trabalho e confia no nosso grupo de jogadores. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Renato. O time iniciou até bem a partida, mas caiu muito de rendimento após sofrer o primeiro gol. A que você atribui essa queda? Nós começamos bem, como ele mesmo falou, a partida, criamos algumas oportunidades. E aí, infelizmente, a gente se perdeu um pouquinho no momento que, volto a repetir, na minha opinião, teve a falta no Bruno Henrique, que ele não deu. Teve a sequência, começou o gol, depois, durante a partida, até falei para o Ape, que ele estava falando muito com o jogador, os jogadores estavam falando com ele. Quer dizer, não é desculpa, não estou falando da arbitragem, mas o árbitro tem que apitar de um lado e do outro. A gente não quer que o árbitro nos favoreça, também a gente não quer que favoreça o adversário. Ele tem que apitar o que ele vê. Só que a gente tem todas as condições. Nós temos um VAR, hoje em dia, que o VAR pode ajudar o árbitro. O árbitro, de repente, também, ele tem que saber escutar. Eu escutei uma entrevista de um jogador do VAR, essa semana, que ele colocou muito bem. Você erra, o treinador erra, ele tem que vir aqui se explicar. O jogador erra, ele tem que vir aqui se explicar. Eu não estou nem falando do árbitro de hoje, mas o árbitro erra, o auxiliar erra, ele não precisa se explicar. Quer dizer, é difícil. Eu acho que a CBF deveria repensar, também, após as partidas, independente do resultado, o árbitro dá entrevista também. Ele respondeu algumas perguntas também, ele tem que ser questionado. É muito fácil um árbitro errar numa partida e ele não dá entrevista, esconder debaixo dos pães, passa e no outro jogo ele está pitando. Enquanto que os jogadores, os técnicos, são criticados. Por que o árbitro não pode dar entrevista? Por que ele não pode se explicar? Por que a CBF não autoreza? Quer dizer, então, muitas vezes acontece isso. Aconteceu, por exemplo, no jogo nosso de quarta-feira, de quinta-feira. O Michel fez um gol legítimo. Anularam porque não tinha VAR. O bandeirinho estava bem colocado. Estava meio metro atrás. Ele deu impedimento. E se aquele gol fosse para decidir a classificação? Não, é muito simples. Você erra, vai para casa. Outro jogo você está pitando, bandeirando. O treinador erra ou não erra. Acontece, mas ele está todo jogo dando explicações. Da mesma forma, os jogadores. Então, acho que a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Nós estamos no século XXI, né? Então, está na hora de a gente repensar algumas coisas. E, em termos de repensar, seria importante a CBF falar para os árbitros virem aqui e se explicarem também após a partida. Porque eles nunca erram, né? Eles nunca estão errados. Sempre são os treinadores, sempre são os jogadores. Mas, quem sou eu para falar sobre isso, né? Mas seria importante, interessante os clubes se reunirem com a CBF e colocar isso para os também dar entrevistas após as partidas. Luiz Antônio, canal Luiz Antônio Rubro Negro. Boa noite, Renato. Hoje o Flamengo não teve uma dinâmica de proteção para a sua defesa e tomou três gols de transição apoiada e um de transição direta. Como resolver esse problema para os próximos desafios? Não, a gente tem treinado, o grupo está bem, a gente tem treinado, tem jogado bem. Entendeu? Aquilo que eu falei, né? Por causa de uma derrota, lógico, a gente fica triste até pelo placar, pelo que aconteceu. Hoje quase não deu nada certo para a gente, né? E o Internacional soube-se aproveitar disso. Mas é continuar o trabalho. Então, até antes dessa partida, todo mundo era jogador de seleção brasileira, o técnico era um dos melhores do Brasil. E agora, ah não, tudo bem, a gente entende, nada deu certo hoje para a gente. Mas já acontece. Pode ter certeza que o Flamengo é o Flamengo e quarta-feira é outra competição, é Libertadores e pode ter certeza que vai ser um Flamengo bem diferente do que foi hoje. Wesley Ramon, Portal Urubu Interativo. Renato, o Flamengo vem de sete vitórias e com goleadas. Hoje é goleado pelo Internacional em casa. Na partida anterior, o Flamengo foi poupado. Você acha que isso pode ter influenciado no ritmo de jogo dos jogadores? Não, é aquilo que eu falei. Se fosse assim, as equipes que estão disputando, inclusive o Internacional, disputam uma partida por semana só, só disputam o Campeonato Brasileiro. Teria obrigação de ganhar o Campeonato. E mesmo assim, é difícil. Para quem joga duas, três vezes por semana, para quem joga uma vez só. Aconteceu. Hoje é aquilo que eu falei. Se nós tivéssemos aproveitado as duas, três primeiras oportunidades, o jogo seria totalmente diferente. Mas infelizmente, nós não aproveitamos. O Internacional soube se aproveitar. Jogou no contra-ataque, achou seus gols e venceu o partido. Última pergunta. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Até que ponto o time se deixou levar pelo retrospecto positivo na atuação de hoje? Não, não. Ninguém entrou com salto alto bem. Pelo contrário, uma das coisas que eu mais cobro do meu grupo é isso. Eu sempre falo para eles. Olha, quando as equipes enfrentarem o Flamengo, o pessoal vai mudar a tática, o esquema de jogo, alguns jogadores, para que eles saibam das dificuldades que vão encontrar quando eu jogo contra o Flamengo. Todo mundo vai dar vida contra o Flamengo. Todo mundo. Eu sempre preparo eles, sempre converso com eles sobre esse tipo de assunto. Mas infelizmente, aquilo que eu falei hoje não deu praticamente nada certo para a gente. E ainda assim, nós perdemos um jogador no segundo tempo, para complicar ainda mais. Mas aquilo que eu falei, a gente aprende com as vitórias e a gente aprende com as derrotas também. Quarta-feira tem mais, outra competição. É o que eu falei, pode ter certeza que o Flamengo vai ser o Flamengo de sempre antes dessa partida. Obrigada, Renato. Fim, então, da entrevista coletiva do nosso técnico Renato Gaúcho.